Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB, Israel faz mega exercício militar com seus mais próximos aliados, saiba tudo agora! Israel mostra ao mundo, e principalmente ao Irã, até o próximo dia 28, as suas capacidades militares e diplomáticas ao reunir diversos aliados para realizar um mega exercício militar aéreo, denominado de Blue Flag 2021. Este é um claro aviso ao governo do Irã de que Israel não vai tolerar que aquele país consiga produzir bombas nucleares, e que também conta com o apoio de aliados de peso. O exercício Blue Flag 2021 é o maior e mais complexo treinamento de guerra aérea multinacional já realizado pelos israelenses. Em um comunicado, a Força Aérea de Israel informou que serão simuladas missões de combate aéreo e também de ataque ao solo, e que o objetivo do exercício é fortalecer a cooperação estratégica internacional, aprendendo e aprofundando a coordenação de caças de quarta e quinta gerações em um ambiente operacional desafiador, com ênfase no fortalecimento das capacidades operacionais das forças aéreas aliadas. A Blue Flag 2021 também é uma demonstração do que há de mais avançado na guerra aérea moderna. Participam caças F-35 dos Estados Unidos, Itália e Israel, caças Eurofighter da Alemanha e do Reino Unido, caças Rafale da França, Mirage 2000 da Índia, caças F-16 de Israel e da Grécia e caças F-15 também de Israel. Esta é a primeira vez em um século que aviões de combate alemães sobrevoam Israel. No último dia 17, os comandantes das forças aéreas da Alemanha e de Israel fizeram um sobrevoo conjunto sobre o país. Um vídeo divulgado pela televisão israelense registrou caças Eurofighter alemães junto de jatos israelenses sobrevoando o prédio do Parlamento de Israel, em Jerusalém. Esta também é a primeira vez que jatos britânicos, franceses e indianos sobrevouam Israel para um exercício militar a convite daquele país. Eu acredito que se Benjamin Netanyahu ainda fosse primeiro-ministro de Israel, haveria a possibilidade de o Brasil também ter sido convidado para participar deste exercício, devido a grande proximidade do ex-primeiro-ministro de Israel com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Mas agora quem governa aquele país do Oriente Médio, desde junho deste ano, é o primeiro-ministro Naftali Benet, principal adversário político de Netanyahu, que tem aos poucos aproximado do Israel da China. É isso aí, combatentes! E apoie o trabalho patriota do canal deixando seu like, se inscreva e ative o sino, somente assim você não vai perder nossos próximos vídeos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!